Caralho, essa é pra toda mulher que já chega na tenta mamando Essa é pra toda mulher que já chega na tenta mamando Vai balançando, vai balançando Vou botar na sua boca o meu charuto cubano Vai balançando, vai balançando Vou botar na sua boca o meu charuto cubano Ô mulher, eu sei que tu tá gostando Ô mulher, eu sei que tu tá gostando Agarra com força mulher o meu charuto cubano Agarra com força mulher o meu charuto cubano Vai balançando, vai balançando Vou botar na sua boca o meu charuto cubano Vai balançando, vai balançando Vou botar na sua boca o meu chavo do cubano Essa é pra toda mulher E aí mano Rick TBA Pra mim deu uma espiga danada Balança, balança, balança Balança, balança Essa é pra toda mulher E já chega na tenta mamando Essa é pra toda mulher E já chega na tenta mamando Vai balançando Vai balançando Vou botar na sua boca o meu chavo do cubano Vai balançando Vai balançando Vou botar na sua boca o meu chavo do cubano Ô mulher Eu sei que tu tá gostando Ô mulher Eu sei que tu tá gostando Agarra por força mulher O meu chavo do cubano Agarra por força mulher O meu chavo do cubano Vai balançando, vai balançando Vou botar na sua boca o meu charo do cubano Vai balançando, vai balançando Vou botar na sua boca o meu charo do cubano Essa é pra toda mulher, toda mulher É o Rick TDA, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Valeça, 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 valeça